Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um tour pessoal, uma casa, uma casa linda que eu vou conhecer hoje. Eu quero que vocês acompanhem até o final desse vídeo pessoal, vai ser super legal. Então galera, como eu já tinha falado, eu tô indo fazer um tour numa casa aí, eu não posso falar caso, eu quero que vocês acompanhem, fiquem na curiosidade, porque a curiosidade é bacana. E eu estou, galera, aqui no carro, o Mitsubishi, com meu marido, né? Nossa, eu tô super feliz, o carro é bacana, é melhor do que aqueles carros menores, né? Amei, amei o Mitsubishi. Então, vamos conosco, né pessoal? Fazer o tour lá e eu espero que vocês gostem do vídeo, tá pessoal? Espero mesmo que vocês gostem e desde já eu te peço que vocês deixem like, pessoal, bastante like, desse jeito. Aí vocês têm que deixar o seu likezinho, né? Eu não esqueça dos likes, comentários, isso vai me ajudar bastante, porque o YouTube vai reconhecer que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, viu galera? É isso aí. Então, eu vou deixar aqui rodando um pouco até o local do tour, né? E vocês vão conhecendo a cidade que eu estou, tá bom galera? E no final eu falo a cidade, tá? Quem ficou curioso? Vai assistir até o finalzinho do vídeo, não é verdade? É verdade sim. Então, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, galera, como eu tinha falado, que eu ia mostrar aqui o tour, o trajeto até lá, a casa. Aqui eu vou fazer o tour dentro da casa, galera. Eu vou mostrar algumas coisas legais que tem lá na casa. E a casa também, eu não sei se tem móveis, essas coisas assim. Eu vou mostrar realmente só o tamanho da casa pra vocês conhecerem, mais ou menos, se vocês gostam desse tipo também de vídeo, né? Então, é isso aí. Acompanha comigo, tá bom? Vamos que vamos. Olá, Flau. Já estamos chegando lá na casa, tá? E eu vou virar aqui pra vocês verem a fachada da casa também, a frente, né? E eu espero que você acompanhe o vídeo, tá? Até o finalzinho, viu? Pra você ver como é linda e é bacana, tá? Então, galera, como eu já tinha falado, que eu ia mostrar a entrada da casa. Aqui é só a fachada da casa, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. Aqui é só o iniciozinho, viu? Aqui, mais ou menos, o início da casa. Pra vocês conhecerem junto comigo, tá bom? Então, vamos lá. Não sei se é aqui à frente da casa. Tô aguardando aqui pra abrir. Não sei se é aqui que realmente é à frente. Mas eu vou mostrar o que dá pra mostrar aqui pra vocês, tá bom? Olha, deixa eu mostrar aqui também, galerinha. Aqui tem um jardim, né? Ó, tem essas rosas, ó. Olha, que linda, ó. Essas rosas aqui, né? Muito linda. Amei. Olha, galera. Olha que lindo, olha. Aqui é a parte do jardim, ó. Olha, parece um matinho. Muito lindo, viu? Agora, vamos lá. Vamos entrar lá dentro, né? Pra vocês conhecerem junto comigo, tá, pessoal? Então, vamos que vamos. Viu? Aqui, ó. Aqui tem área verde, muitos verdes. Já estou entrando. Então, galera, eu vou mostrar aqui um pouquinho aqui da casa. Pra vocês, né? Da mansão. Aqui é o hall da entrada da casa, tá? Olha, aqui. Aqui é a parte da salinha, viu? De visita. Muito linda, né? A salinha de visita é aqui. E tem essas coisas lindas aqui, maravilhosas. Esses abajus, né? Essas coisinhas lindas. E também, como já falei, tem esse espelho aqui. Eu gosto muito de espelho. Não sei se vocês são que nem eu, né? Que gostam de espelho. Então, eu estou mostrando aqui um pouquinho pra vocês, tá, galera? Porque aqui a casa já está quase tirando as coisas pra mudar, né? E aqui é a parte, ó. Do escritório. Entendem? No escritório. Muito lindo. Tem esses lustros lindos. Tem aquelas janelas todas na pintura. Tem as cortinas. É isso aí, ó. Um pouco aqui do escritório aqui da mansão. Aqui já tem umas caixas também, galera, ó. Tem umas caixas aqui, ó. Já pra preparação, né? Que tá preparando já. Aí tem outras salinhas. Porque a casa aqui é super grande, sabe? Tem espaço. Tem quadro. Coisas que eu gosto também, sabe, galera? Tem um relógio, ó. Um relógio antigo. Muito bacana. Não sei se vocês gostam também. Eu sou assim. Eu gosto dessas coisas. E tem essas caixas aqui também, ó. Tem essa salinha aqui, ó. Se você quiser ficar no seu cantinho fazendo alguma coisa. É... Sem incomodar ninguém, né? É isso aí. E agora, galera, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o quarto. Sabe? Vou mostrar o quarto aqui pra vocês. Eu espero que vocês acompanhem o vídeo até o final. E vai deixando seu like bem glamouroso aqui, tá? E se inscrevendo no canal, né? Porque você sabe que vocês vão ser sempre bem-vindos aqui no canal. E aqui é o quarto, galera. O que vocês acharam? Olha, tem o quadro aqui, a cama, ó. Sabe? Tem a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nossa protetor. E o quarto é... Porque essa cadeira é pra eu descanso, né? E é isso aqui, ó. A penteadeira, galera. Quem não gosta de uma penteadeira, né? Eu adoro. Eu super amo uma penteadeira. Num quarto. Eu sempre desejei. Mas hoje eu tenho. Com a graça do Senhor Jesus. E tem a banquete também com a penteadeira, né? E aí sim. O guarda-roupa pra guardar algumas coisas. E... E tem esse outro espelho aqui, galera, ó. Tem outro espelho. E também, galera, tem esse outro... Móvel pra guardar as coisas, né? E esse outro quarto, galera. Pra visita, viu? Super bacana. Espaçoso. Muito lindo. Olha aí. E você sabe que... E os banheiros, né? Tem banheiro. E esse outro quarto aqui. Com banheiro suíte. Tá, galera? Tem um banheiro suíte, viu? Muito lindo. Ó. Banheiro suíte. Sempre nos quartos. Tem sempre a imagem do Nosso Senhor Jesus Cristo. Protetor, né? E essa outra penteadeira, galera. Quem não gosta de penteadeira, ó? Olha aí. Eu tô só de penteadeira e cama, né? Muito lindo. Quem não gosta, né? Deixa o seu like aqui pra me ajudar, né? A motivar aqui no nosso canal, né, galera? Vamos que vamos. Se você gosta desse tipo de vídeo. E deixa já o seu joinha, né? Seu bastante like aqui. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu vou postar mais vídeo igual a esse. Também, viu, galera? E também, todo canto tem espelho. Quem não gosta de espelho? Tá vendo, galera? Muito lindo. Vocês gostaram do vídeo? Então, pessoal, esse foi o clube, né? Que eu queria mostrar pra vocês, né? E pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês onde é que sempre que dá, eu vou fazer o meu chazinho. O bagulho de chazinho pra minha vida, assim. Vendo, meu lindo. Vem acompanhando comigo a minha emoção aqui. Então, vamos, tem um monte de pessoal ali na piscina. E eu, esperando o meu bordão aqui. E eu, pra tomar um chá. Chá da tarde, porque eu sinto bem a tarde aqui. Sinto, né? Pra tomar um chazinho. Isso aí, pessoal. E é isso que eu gosto. Isso é vida comum. Tomar um chá. Conversar com vocês. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem nos comentários, tá? Espero o comentário de vocês, tá, galera? É isso aí. Eu vou mostrar mais um pouquinho aqui da... Agora eu vou mostrar pra vocês, galera, um pouco aqui do jardim da casa. É super lindo. Acompanhe. Vamos comigo, galera. Vai, meu amor. Olha, essas plantas aí, muito lindas, muito lindas. É isso aí, pessoal. E essa parte aqui do jardim aqui. Não sei nem que planta é essa, viu, amor? Quem tá hoje na gravação comigo é o meu marido. Tô me apoiando aqui, pessoal. Então, vê, meu bem. Vamos que vamos, galera. Vocês vão amar esse vídeo, né? E tem... E tem... Mostra... Ali tem um adeus ali, fazendo as coisinhas dela. Olha, aqui é outra parte também, que são essas plantas verdes, né? Não sei nem o nome, amor. Como é o nome? Não sei. E tem essa outra parte aqui da casa. Pedrinha, viu? Olha, tem pedra. Uma pedrinha que nem você. Ai, que tudo. Olha, olha eu aqui. Achou? Não, não. Eu tô me divertindo, sabe? Eu adoro me divertir. É... Eu gosto de fazer vocês rir um pouco, sabe? Porque a vida é tão pesada, galera. Eu mesmo gosto de tudo suave. Suave na nave. Vamos embarcar comigo nessa tábua. Olha, aqui é a entrada aqui da Moçando. Estou aqui com o meu produtor, com o meu camarame. Né, amor? Que estamos aqui juntos, né? Então, galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vem comigo. E vamos que vamos. E hoje parece que o céu aqui tá um pouquinho querendo mudar pra cima. Porque aqui tá super quente, viu, galera? Super quente. E acho que, ó, essas plantas também. Umas plantas lindas, maravilhosas. Que sempre tem que ser bem cuidadas, bem tratadas, né? Sempre tá molhando ela, né? E tem uma plantinha ali, galera. Tem aquela... É em pé ali, pessoal. Aquele rosa lá, eu acho que é muito difícil. É difícil. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. E aqui, ó, o vermelho aqui, né? E aqui, ó, o cheiro. Parece que por aqui tem a ruda, gente, ó. Aqui tem o pé de arruda. Arruda é muito bom pra ouvido, pra dar ouvido. É muito bacana, viu? Aqui, a ruda, ali tem uns pezinhos de... É... É o fácil, não. É coentro? Não, coentro não. Cebolinha. Aqui é cebolinha, viu? E... É isso aí, galera. Eu tenho o outro lado lá que já mostrei um pouco pra vocês da moção. E é isso. É aqui um espaço lindo, arejado, né? Pra fazer festa, tomar tudo, tudo. É isso aí. Então, eu vou... Vou finalizar. Bem, meu amor, a minha câmera nem eu vou procurar aqui um canto pra finalizar, né? Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram. Vai ficar na descrição desse vídeo. Me siga em todas as minhas redes sociais que eu vou deixar na descrição também. E no canal do Mãe pra Filha Games que eu tenho junto com a minha filha. Dá uma passadinha por lá, viu? Pessoal, vocês vão amar. É isso aí. Vamos decolar aqui nessa nave. Um super beijo até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau!